As chuvas que caíram com força em todo o estado provocaram enchentes e destruição. Com a chegada do sol ainda tímido e o escoamento da água, é hora de arregaçar as mangas e reconstruir. Mas após a inundação, outra batalha começa, desta vez, com um inimigo invisível, as doenças, entre elas a leptospirose. Ela tem uma ligação direta com a água de enchente. Ela tem a possibilidade de aparecer nos primeiros dias e ir até semanas, às vezes, meses após essas águas de enchentes, como estamos vivenciando agora. O infectologista alerta que se for inevitável entrar em contato com a água ou objetos de enchentes, é preciso se proteger. Uma utilização de botas, uma utilização de plásticos que protejam os pés, que protejam as mãos, a proteção do corpo, porque a leptospirose pode penetrar na pele íntegra. Ela penetra na pele lesada, lesionada, mas na pele íntegra ela entra também. Alguns cuidados são fundamentais. Pessoas atingidas por desastre devem seguir as orientações das autoridades locais, como defesa civil e corpo de bombeiros. E é essencial tomar cuidado com a água, a manipulação, ingestão de alimentos, higiene e água contaminada. Além do prejuízo material e também o risco das doenças, um outro fator chama a atenção, o abalo psicológico. O que fazer? A quem procurar? Doutora, muita gente fica realmente abalada, né? Então, esses eventos são potencialmente ansiogênicos. Eles despertam sintomas de ansiedade nas pessoas. Visto que, além do risco da sobrevivência, de ser contaminado por alguma doença, a perda financeira também é muito significativa. De forma geral, essas pessoas são abaladas psicologicamente e essas pessoas precisam, em seguida, buscar ajuda para serem atendidas e ter essa situação sanada.